O que vai acontecer com a vitória de Bolsonaro em 2022? O que cai com a ascensão e reeleição de Bolsonaro? Cai todo o esquema de poder construído pelo PT e seus associados ao longo de 50 anos. Cai o centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano, portanto, cai também o Fórum de São Paulo com as 200 organizações que o compõem. Caem os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjulgação do país ao esquema globalista. Caem milhares de carreiras e biografias de políticos intelectuais e artistas de esquerda que viveram por anos usufruindo do dinheiro público. Cai todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral que tomou conta do Brasil e hoje deixa a sociedade trabalhadora e honesta, acuada e refém nas mãos desses marginais. Caem todas as grandes empresas da mídia de esquerda financiadas com dinheiro público. Cai toda constelação de pregnósticos do show business de esquerda que acostumaram a viver como milionários usufruindo do dinheiro público. cai todo o sistema de poder instalado nas universidades federais e no sistema de ensino em geral. A queda de tudo isso é imediata e automática no mesmo dia da posse de Bolsonaro. Há demais, há demais o famoso gigante adormecido. O povo brasileiro acordou e não há cansaço capaz de fazê-lo voltar a dormir. É um novo poder soberano decidido a subjugar ou anular todos os outros. Por tudo isso, é óbvio, é patente e negável que os representantes do atual esquema de poder não podem aceitar uma derrota de maneira alguma em 2022, porque não será só uma derrota, será a total destruição deles. Por favor. Povo patriota, lute e ajude a abrir a mente de alguns brasileiros que ainda estão alienados, iludidos com a esquerda, para que unidos possamos salvar nosso país das garras demoníacas dessa gente. Vamos compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Por favor.